Noite, boa noite a todos Vamos nos colocar de pé, vamos celebrar, vamos adorar Aquele que de eternidade em eternidade é o mesmo, celebrar e adorar Aquele que de eternidade em eternidade não muda, imutável, inabalável As circunstâncias ao nosso redor podem mudar, o estado do nosso coração pode mudar Mas Ele permanece o mesmo, inabalável, imutável, sempre digno Sempre digno do nosso olhar, sempre digno da nossa afeição A Ti Senhor, o nosso som, a Ti Senhor, o nosso olhar, a Ti os nossos pensamentos A Ti Senhor, a Ti Senhor, o nosso viver, o nosso respirar, o bater do nosso coração Hoje e sempre, Senhor Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está, ali, ali, eu sou livre Você que tem fome, fome de Deus, seja livre Você que tem fome, fome de Deus, seja livre Você que está cansado, seja livre, livre, livre porque Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluido sobre nós Somos livres Somos livres Sim, Jesus 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 Ele é neste lugar Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Fluido sobre nós Somos livres Somos livres Em Ti Senhor Em Ti, somente Em Ti, somente Em Ti, somente Mandadora, manda a mente Livre Onde o Espírito de Deus está Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Se onde eu estou Onde o Espírito de Deus está A ti, a mim, eu e você somos limites Se onde para o alto Onde para o céu Seja livre Se onde para o céu Olhe para Jesus e seja livre Liberdade está destilta Feliz ou enquanto a graça Subindo sobre nós Nos trazendo Nos trazendo Ves,es,es,es Jesus, Ele é o deste Ele prena, Ele é o reino deste Lugar com misericórdia E Deus,es,es,es,es,es,es,es,es,es,es,es Eis o som da liberdade Eis o som da liberdade Livres para te amar Livres para te amar, Senhor Se livres pela graça Livres pelo amor Livres pela cruz de Deus Se libertos por Jesus Livres pelo amor Livres do juízo Livres do pecado Livres pela dor Pela dor de Deus Eu e você Eu e você Fomos libertos 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 para amar Livres pelo sangue O sangue do cordeiro E as boas notícias O sacrifício foi aceito O sacrifício foi aceito Somos livres Somos livres Somos livres Somos livres Livres em ti Jesus Livres em ti Livres em ti Senhor 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 Sino plenamente Plenamente livres para o amor Sim, verdadeira, plenamente livres Livres para amá-lo, livres para adorá-lo Livres para celebrá-lo com tudo o que somos Com tudo o que temos Eis o som daqueles que falam de pernas Curumam E o dia, e o dia É o vento assombrar e pela noite O calor abraçará minha voz Nasceu o meu amor Que foi aquele que tomou no meu cantar Hoje eu não me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Venha me encontro a seu nome Salve o irmão do homem Suja vida revela a nós De maneira plena A divina existência Salve o irmão do homem A guerra de um Sem verdade Salve o teu nome Que um dia vai voltar Se ele vem Se ele vai Ele vai Da janela Vejo o dia Vejo o dia Carriar Eu vejo flores Coloridas Apronta Num céu azul Somos Decenas Perotam Quem foi Eu venho Que trocou Quando eu Vou E as palmas celebram a ele hoje eu não me encontro ali hoje eu me encontro em outro lugar tem alguém ou outra salve salve tudo no momento de vida revela a voz de maneira plena a divina existência salve em meio a guerra de um mundo sempre em verdade salve tudo no momento que um dia vai voltar nos meus medos e teus exatos de lindar-nos cada abração dessa vida salve mesmo em meu pecado e do choro e do choro em ti senhor sim em ti senhor temos todas as razões todos os motivos para celebrar do que ele vive só porque só porque Deus me enviou seu filho amado pra nos e perdoar naquela cruz na cruz morreu por Deus pelos nossos pecados mas ressurgiu o que ele vive o que ele vive o que ele vive o que ele vive Teu nome, 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 mas eu pensei Eu sei que a minha vida está nas mãos do anjos E quando é fim? E quando é fim? Fui chegar, chegar Chegará Em que a morte? Em que a morte? Fui sem medo, sem medo Sem medo Onde estão aqueles que terão vitória? E veremos da glória Vem em memória O meu Jesus Que vivo está Em que a morte? Vem em memória Posso nem poder buscar o amanhã O que é fim? Eu vou no amanhã Mas eu pensei Eu sei Sei que a minha vida Estar nas mãos Vem em memória Jesus Que vivo Ele está Se Ele vive Se vivo Se vivo Se vivo Ele está Se Ele está Vivo 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 E tudo E tudo que crê Em uma Sua voz Proclama Eu Porque Ele Ele está Vive, posso crer Somente porque Não, não, não Mas eu vencer Oh, que as nossas vidas Estão Que vivo Mas eu bem sei Eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Senhor Está nas mãos Do meu Jesus Que vivez Está Aleluia! Aleluia! Igual a Ti É impossível É impossível Onde, onde, onde está quem possa confrontar? Invencível Onde, 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 onde. E se a noite Alcançar Lembrare Onde, 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 onde. O Teu amor me fez tão novo, tão novo, tão novo A vida é a glória Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? De Ti me sentar Não há nada, não há nada, não há muito Deus é mais forte que a morte vive pra sempre com amor E eu vou te dar Eu quero que vença, eu quero que vença Onde está? Onde está? Onde está? Amor é Deus forte que a morte vive pra sempre com amor Se eu não viver, já vou viver se importará Abriu o mundo para o sol E o universo poder existir E se a noite me alcançar Lembrarei que com Ele pra sempre eu ser Eu serei 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 Se eu não me vejo, eu não me vejo Que o meu pai é, o meu pai é, ele é Eu sei que não vou viver, eu sei que não vou viver, eu vou viver Se eu vou viver por ele, pra ele, dele, por ele eu vou, pra ele eu vou Eu só vou viver, eu só vou viver, por ele, pra ele, dele eu sei que eu vou viver, eu vou viver Nos lembramos de ti, nos lembramos de ti Hoje, hoje aqui, hoje aqui nos lembramos, nos lembramos, nos lembramos de ti Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me amaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai, meu credor Teus braços me seguram Quando o mundo cai, meu credor És a esperança pra mim Quando o mundo cai, meu credor E as forças sigam Enquanto abrigo em ti Segura em mim Segura em mim Segura em minhas mãos Quando eu vejo Quando eu vejo Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia, meu credor Mesmo assim Eu descanso Em teus braços De amor Pois eu sei Quando o mundo cai, meu credor Teus braços me seguram Quando o mundo cai, meu credor És a esperança pra mim Quando o mundo cai, meu credor E as forças sigam Enquanto abrigo em ti Segura em mim Segura em minha mão O choro dura na noite Mas como um dia vem O sol ele vem As tempestades virão A sombra a morte É vencer É vencer Quando o mundo cai, meu credor Meus braços me seguram Quando o mundo cai, meu credor E as forças sigam Quando o mundo cai, meu credor Espira em mim rossa broke, meu credor Sem guerra, Deus Quando o mundo cai, meu credor E as forças sigam Quando o mundo cai, meu credor Quando o mundo cai, meu credor Seguro é meu amor Se Ele vem, Ele vem, Ele vem e não segura Ele vem, Ele vem, Ele vem e não segura Segura-me Segura-me, Senhor Segura-me, Senhor Segura-me, Senhor Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo Abrigo só em Ti Segura-me Segura-me as mãos Segura-me as mãos Segura-me Segura-me Minhas mãos Segura-me Minhas mãos Leva-me 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 Pra um outro lugar Oh Pra um outro lugar Onde eu possa te ver Onde possamos te ver Onde possamos te tocar Onde possamos te encontrar E te amar 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 Desfrutar Desfrutar da realidade Gloriosa E eterna Contemplem o seu Deus Contemplem Contemplem E clorem a majestade Contemplem Veja-o, veja-o, veja-o E jamais seja o mesmo Jamais, jamais seja o mesmo Veja-o, experimente-o, desfrute dele Toque-o e seja tocado Para nunca mais ser o mesmo Obrigado por esse convite que foi feito Quando o véu se rasgou Quando o cordeiro foi imolado Ali naquela cruz O véu se rasgou A porta se abriu O convite foi feito Mas para experimentá-lo lá dentro É preciso entrar É preciso entrar Entre, diz o Senhor Entre, convida o Senhor Entre, mergulhe, mergulhe, mergulhe E na sua realidade Mergulhamos, mergulhamos, mergulhamos Mergulhamos, mergulhamos Mergulhamos, mergulhamos Hoje, 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 hoje Ele tem Ele tem sido o mesmo Amor furioso De quem sou feito Dependente de sua misericórdia E quando Quando, de repente Eu não percebo as dores Por causa da glória Eu vejo, então, a beleza em Ti E o afeto Que sentes por mim Deus me ama Tanto assim Como Ele me ama Me ama Tanto assim O Seu amor é real Ouvimos e aceitamos o Teu convite Senhor Ele me ama Ele me ama Me ama Me ama Tanto Ele ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Tanto Ele me ama Seu amor é real 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 Estou me afogando Onde estão os que se afogam? Os céus e a terra Seu amor é real O meu coração é tomado Em grande flor E eu não tempo Meu tempo é lamentos Quando eu me amei Que eu me amei Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Tu me ama, tu me ama, tu me ama, tu me ama, tu me ama. Correspondemos, correspondemos ao Teu amor, ao Teu amor, ao Teu amor. Eis um povo aqui que não é indiferente ao Teu amor, eis um povo, Senhor, que corresponde, que responde, que reconhece, que celebra, que celebra com tudo que tem, com tudo que é o Teu amor. E por causa do Teu amor, por causa do Teu amor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos por causa do Teu amor. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Deus, com tudo que somos, de todo coração, alma, força, entendimento, entendimento. A verdade, da justiça, da graça, da compaixão, da misericórdia, correspondemos ao Teu amor. Correspondemos ao Teu amor. Eis a resposta daqueles que, que não são indiferentes diante da Tua presença, diante da Tua glória. As estrelas, as estrelas incontáveis, Tu conheces todas pelo amor e todo o universo. E todo o universo desenhado foi em Sua majestade, a Tua glória. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu Te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu Te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, e quanto mais Te vejo, eu te amo. Quando o Senhor, quando o Senhor nos deu o Teu coração, nós, nós demos o nosso Senhor, entregamos, rendemos o nosso. A Tua glória brilha aqui, e quanto mais Te vejo, e quanto mais Te vejo, eu te amo. Que estamos aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. Que estamos aqui, e quanto mais Te vejo, eu te amo. Queremos ser moldados, queremos ser transformados, porque este é o Teu objetivo para as nossas vidas. Que sejamos semelhantes, que cresçamos na semelhança do Filho de Cristo, Jesus. Que somos transformados, que possamos Te ver ainda mais, nesses últimos momentos. Dessa noite, continua a abrir, Senhor, nos nossos olhos. Continua a gerar paixão, continua a trazer despertamento no coração do Teu povo, da Tua igreja, que aqui se reúne. Assim seja, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, assim seja. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite, boa noite. Estamos de volta no 49º Comep. Que bom encontrar verdade no seu coração quando a gente diz que é bom estar de volta. É bom estar com os irmãos mais uma vez, sim. Podem ficar um pouco mais à vontade, podem encontrar o seu lugar, os seus lugares. Eu sei que muito já foi derramado, muito já foi falado. O horário já está um pouco avançado e eu não sei como é que vocês estão. Os irmãos estão bem? Firmes, firmes e fortes? Amém. Assim eu fico mais animado também. Da última vez que nós estivemos aqui, nós tínhamos recentemente, eu e a minha família, nós éramos recém mudados. Hoje nós completamos um pouquinho mais de um ano de uma nova fase em nossas vidas. Nós estamos morando ali no Piauí. Será que a gente está um pouco mais perto de vocês agora? Antes a gente morava em São Paulo. Eu não sei, não fica muito longe assim daqui não. E depois de um ano, eu posso dizer que é muito verdadeiro aquilo que dizem. Que não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Hoje nós estamos vivendo o melhor, o melhor tempo das nossas vidas. E estar no centro da sua vontade é sempre estar vivendo o melhor tempo de nossas vidas. E como eu disse da última vez, nós fomos primeiro para preparar um lugar. Para fazer um lugar, para que pudéssemos estar recebendo de tempos em tempos. Irmãos, amigos, que nem vocês. E a trombeta está sendo tocada de tempos em tempos. E da próxima vez que ela tocar, eu espero que alguns aqui possam corresponder. E possamos nos ver naquele lugar. E assistir de camarote o agir do Senhor. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em João, no capítulo 20. João capítulo 20. A partir do versículo 19. Na esperança de que o Senhor continue a despertar os nossos corações para Ele. Para a sua vontade, para o seu querer. João capítulo 20. A partir do versículo 19. E com reverência nós lemos a sua palavra. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse. Paz, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse. Paz, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram. Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse. Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos. Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos. E não puser a minha mão no seu lado. Não crerei. Uma semana mais tarde. Os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou. Se pôs no meio deles. E disse. Paz, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé. Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão. E coloque-a no meu lado. Pare de duvidar. E creia. E disse-lhe Tomé. Tomé Senhor meu. E Deus meu. E Deus meu. Sabemos que o Senhor haverá de falar muitas coisas. Pedimos sim Senhor. Que o Senhor desperte sim os nossos corações. Para o Teu querer. Para a Tua vontade. Para a glória de Cristo Jesus. Amém. 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 Nessa noite. Nessa noite eu espero conseguir. No Senhor. Fazer pelo menos duas coisas. Duas coisas eu espero conseguir fazer no Senhor. E eu sei. Que o Senhor haverá de falar muito mais. Mas duas. Pelo menos duas coisas. A primeira coisa que eu. Que eu espero conseguir fazer nessa noite. É colocar em lugar de honra. O caráter missionário da igreja do Senhor. E fazendo isso. Eu espero que haja um despertamento. Daquilo que me parece estar adormecido. Em alguns contextos. Em alguns ambientes. Em alguns corações. E a segunda coisa que eu espero conseguir fazer no Senhor. Nessa noite. É confirmar o chamado. Confirmar a vocação missionária. Dessa mesma igreja de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo. Confirmar a vocação missionária. De pessoas. De indivíduos. Aqui. Essa. É parte da nossa agenda. No Senhor. Para esta noite. Amém? Porque não faz muito tempo. Eu ouvi falar de um triste episódio. Que aconteceu em. Em uma das muitas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil. Um episódio que pode ser um. Indicador de que alguma coisa não está muito bem no quadro geral. E que episódio foi esse? Um grupo de missionários se apresentou a um pastor. De uma grande igreja local. De uma igreja denominacional. E eles pediram ao pastor. Por uma oportunidade. De poderem falar acerca de missões. De poderem falar acerca do que o Senhor está fazendo nesses dias. Ali no campo missionário. E o pastor. Talvez por conta da idoneidade. E do testemunho desse trabalho missionário. Ele disse sim ao pedido deles. Só que aquilo que aconteceu na sequência. Ninguém imaginou que fosse acontecer. Porque em um determinado momento do culto. Esse pastor. Dessa grande igreja denominacional. Ele pegou o microfone. E disse o seguinte. Ele disse. Se você não quer ser juiz. Se você não quer ser advogado. Empresário. Médico. Olha. Se você não quer ser. Essas coisas. Tudo isso. Olha. Tem. Um pessoal ali. Querendo falar de missões. Passa lá depois. Se você não quiser. Todas essas coisas. Foi isso. O que ele disse. E foi mais ou menos assim. O como ele disse. E obviamente. O problema não foi. O que ele disse. Mas. O como. O como ele disse. Porque foi como se a vocação missionária. Fosse uma vocação menos nobre. Foi como se o chamado missionário. Fosse um chamado menos importante. Porque afinal de contas. O que é que contribui o missionário. Afinal de contas. Para que serve missões. Quem se beneficia com missões. Missões não traz retorno. Então que ela seja a última coisa. Que alguém deva considerar como vocação. Misericórdia. Eu não creio que foi essa a intenção. Do pastor. Mas obviamente. Os missionários se sentiram. Humilhados. Eu. Se sentiram humilhados. Eu fiquei sabendo. Obviamente. Mas o pior de tudo. Não foi isso. O pior de tudo. Não foi a humilhação. Humilhação. Não. Não foi. Mas o que foi o pior de tudo? O pior de tudo. Foi que ninguém falou. Para esses jovens. Ninguém falou. Para essa igreja. Que formosos. São os pés. Daqueles que anunciam. As boas novas. De Cristo Jesus. Ninguém. Ninguém falou. Que formosos. São os pés daqueles que vão. Formosos. São os que vão. E formosos. São aqueles que enviam. Ninguém falou isso. E nós sabemos muito bem. Nós sabemos que nem todos. São chamados. Para o serviço. No campo missionário. Nós sabemos que apesar de. Todos os cristãos. Serem chamados. Para servir. Nem todos. São chamados. Para servir. No campo. E o Senhor. Ele chama sim. Ele chama alguns. Para serem juízes. Chama alguns. Para serem médicos. Empresários. Músicos. Ajudantes. Encarregados. Da limpeza urbana. Da limpeza doméstica. Essas pessoas. Elas não devem. Elas não devem. Se sentir culpadas. Por não estarem. No campo missionário. Mas todos. São chamados. Para o serviço. Todos são chamados. Para se envolverem. Com a missão. De Deus. Na terra. E a missão. De Deus. Na terra. Ela é sim. Ela é muito abrangente. Ela alcança. Outras esferas. Mas apesar de ser abrangente. Apesar de alcançar. Outras esferas. Ela também. Inclui. O envio. De pessoas. Para outras regiões. Com o propósito. De anunciar. As boas. Novas. Também inclui. E se isso é real. Se enviar pessoas. Para outras regiões. Faz parte. Da missão. De Deus. Na terra. Então. Todo aquele. Que não está ali. No campo missionário. Ele seria muito bom. Buscar o Senhor. Para perceber. Se ele tem planos. De usá-lo. Nessa área. Ou não. De forma direta. Ou indireta. Se o coração do Senhor. Está voltado. Para missões. Então. Seria muito bom. Buscá-lo. Para buscar. Perceber. Onde. Quais são. Seus planos. Para nós. Se ele tem planos. De nos enviar. Ou se ele tem planos. De que façamos parte. Daqueles que enviam. Porque quando nós falamos de missões. Nós estamos falando da realidade. De um Deus. Que envia. De um Deus. Que envia. O Deus revelado. Nas escrituras. É o Deus. Do envio. Missões. É. O agir de Deus. Através do envio. No passado. Deus enviou a Abraão. O nosso pai. Na fé. Deus fez com que Abraão. Saísse da sua terra. Fez com que ele deixasse. A sua parentela. Fez com que ele deixasse. Uma vida com a qual. Ele era acostumado. Por quê? Por conta. De uma. Promessa. Ele seria abençoado. E outros. Seriam abençoados. Através da sua. Obediência. Através do seu sim. Do seu ex-me aqui. No passado. Deus também enviou. A Moisés. Tirou ele do conforto. De uma vida tranquila. Pacata. Moisés. Moisés vivia. Uma vida pastoreando ovelhas. Por 40 anos. Ele havia vivido nessa condição. E na época. Moisés vivia na terra de Midian. Mas aos 80 anos de idade. Deus o enviou para o Egito. Afim de falar com o faraó. Em favor do povo que era oprimido. Deus enviou. Em Moisés. Em Moisés. Deus nos mostra. Que nunca é tarde. Para ser enviado. Pelo Senhor. Deus enviou. Como aprendemos. Através do profeta Jeremias. Ele enviou. Todos os seus servos. Os seus profetas. Todos os dias. Afim de falar com o seu povo. E como muito bem sabemos. E cantamos. Deus enviou. Seu Filho amado. Para nos salvar. Perdoar. Ser. Esperança. Para os povos. E logo na sequência. Depois que o Filho voltou. Para o céu. Deus enviou. O seu Espírito. O Espírito Santo. Para nos consolar. Nos guiar. Convencer. Capacitar. Estar conosco. E por fim. Deus enviou. E continua a enviar. A igreja. O povo de Deus. Ele continua a enviar. Missionários. Para anunciar as boas novas. Continua a enviar. Pessoas. Para amar. Amar e servir. Amar e servir. Aqueles que estão perto. Amar e servir. Aqueles que estão um pouco mais adiante. Até. Os confins. Da. Terra. E por muitos anos. Por muitos anos. Os textos. De Mateus 28. E Marcos 16. Foram. As grandes referências. No que dizem. No que dizem respeito. A grande comissão. Foram as grandes referências. E com muita razão. Mas foi o professor. John Stott. Foi o mestre. John Stott. Que fez com que muitos. Passassem a olhar. Para um outro texto. Como a grande referência. Missionária. E qual foi. Qual é esse texto. É o texto. Que nós acabamos de ler. Que se encontra ali. No Evangelho segundo João. No capítulo 20. Versículo 21b. Porque ali o Senhor. Ele nos disse. Assim. Como o Pai. Me enviou. Eu. Os. Envio. Assim. Como o Pai. Me enviou. Da mesma forma. Que o Pai. Me enviou. Eu. Envio. Vocês. Ou seja. Jesus o Senhor. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa. Ele é a nossa. Grande referência. Missionária. Olhar para a vida de Jesus. Olhar para Jesus. É olhar para as intenções. Do coração do Pai. Ao enviá-lo. Olhar para o envio de Jesus. É entender o como. É entender o porquê. É entender o caráter. Do envio. E voltando para o texto. Inicial. Nós conseguimos enxergar. Um pouco melhor. Tudo isso. O dia era o de domingo. Primeiro dia da semana. E esse domingo. Foi o terceiro dia. Após a sexta-feira da paixão. Jesus o Senhor. Ele havia sido crucificado. E morto. Na sexta passada. Por conta da armação dos líderes religiosos. Em Jerusalém. E quando Jesus o Senhor. Foi preso e morto. Na sexta. Todos os discípulos. Fugiram. Por conta do medo. Com medo de serem apanhados. E condenados. Juntamente com Ele. Eles ficaram apavorados. Ficaram. Profundamente. Tristes. Não paravam de chorar. Como nos conta Marcos 16. E estavam. Cheios de incredulidade. Cheios de incredulidade. Eles haviam. Eles tinham criado. Toda uma. Uma expectativa. Ao redor de Jesus. E quando Jesus. Foi preso. E morto. Naquela cruz. Eles não entenderam. Eles perderam o chão. E ficaram sem esperanças. Ficaram completamente tomados. Pelo medo. Medo da morte. Da humilhação. Carregados de um medo. Fruto da falta de fé. Estavam reunidos. A portas. Trancadas. Diz o texto. Por causa do medo. Dos judeus. Mas Marcos 16. 9 e 10. Vai nos contar. Que Jesus o Senhor. Ele ressuscitou. Nesse exato domingo. No período da manhã. E apareceu. Primeiramente. A Maria. Madalena. Ela foi. A primeira. A ver. O Jesus. Ressurreto. E tomada. Então. De uma alegria. Ela sai logo. Para contar. Aos discípulos. Que viu. O Senhor. Ressurreto. A primeira pessoa. Que pregou. As boas. As boas. Novas. Da ressurreição. De Jesus. Foi uma. Mulher. Uma mulher. Uma mulher. Foi quem primeiro. Pregou. As boas. Notícias. Acerca. Do fato. De que Jesus. Vive. Que Ele. Não. Permaneceu. Morto. E portanto. Todos. Devem. Todos. Podem. Anunciar. A realidade. De que Ele. Ressuscitou. E hoje. Vive. E hoje. Vive. Mas os discípulos. Eles estavam. Tão. Desnorteados. Que eles. Nem acreditaram. No testemunho. De Maria. Estavam. Cegos. Por conta. Do pavor. Tementes. Por suas vidas. A expectativa. Era. De a qualquer momento. Eles serem presos. E mortos. Também. Por quê? Porque muita gente. Sabia. Que eles eram seguidores. Do Jesus. Que havia sido condenado. E foi nesse contexto. Foi nesse ambiente. De medo. E de incredulidade. Que Jesus. O Senhor. Ele apareceu. E disse. Paz. Seja. Com vocês. Paz. Seja. Sobre corações. Incrédulos. Paz. Seja. Sobre corações. Cheios. De. Medo. E eu sei. Que isso. Que eu vou dizer. É algo. Muito ousado. Da minha parte. Mas. Se eu fosse. Deus. Se eu fosse o Senhor. E ainda bem. Que eu não sou. Porque se eu fosse o Senhor. Eu jamais. Teria escolhido. Eu jamais. Teria investido. O meu. Tempo. Na vida. Destes. Que depois. De tudo. Depois. De tudo. Que eles viram. Depois. De tudo. Que eles. Vivenciaram. Com o Senhor. Eu jamais. Teria investido. Na vida. Destes. Que depois. De tudo. Provaram. Ser covardes. Provaram. Ser gente. Sem fé. Porque. Na hora. Do vamos ver. Todo mundo. Fugiu. Na hora. Do vamos ver. Todo mundo. Quis salvar. A sua própria pele. Tiveram fé. Para andar. Sobre as águas. Tiveram fé. Para expulsar. Demônios. Tiveram fé. Para curar. Os enfermos. Mas na hora. Que eles precisaram. De ter uma fé. Que lhes custaria. Algo. Da fé. Que lhes custaria. A vida. Na hora. Que eles precisaram. De ter fé. No Messias. Sofredor. Eles pularam fora. Eles não queriam. Se relacionar. Com o sofrimento. De Cristo. Eu. Jamais. Teria. Escolhido. Estes. Eu. Jamais. Pensaria. Em enviar. Esse. Tipo. De gente. Para cumprir. A missão. Mais. Importante. Que existe. Eu. Não. Teria. Escolhido. Estes. Mas. Deus. Enxerga. Aquilo. Que. Somos. Incapazes. De. Enxergar. Ele. Vê. Além. Ele. Vê. Muito. Mais. E. Deus. Apesar. De. Tudo. Apesar. De. Tudo. Escolheu. Se. Ele. Escolheu. Este. Grupo. Escolheu. Estas. Pessoas. Deus. Escolheu. As. Pessoas. Improváveis. As. Pessoas. Desqualificadas. E. Transformou. Mundo. Transformou. O. Mundo. Através. Dessas. Pessoas. Antes. Cheias. Dúvidas. Antes. Cheias. De. Incredulidade. Antes. Cheias. De. Medo. Transformou. O. Mundo. Paz. Seja. Sobre. Vocês. Versículo 20. Tendo dito isso. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus. O Senhor. Mostrou as marcas do seu sofrimento. Que confirmava. Não apenas a sua morte. Mas também a sua ressurreição. E os discípulos. Se alegraram. Se alegraram. Quando viram o Senhor. Foram libertos. Da incredulidade. Da incredulidade. Foram libertos. Né. Do medo. E se alegraram. Só que logo na sequência. Nós vamos perceber. Que o Senhor. Ele. Tomou o cuidado. De não permitir. Ele tomou o cuidado. De não permitir. Que essa alegria. Fosse uma alegria. Que levasse os discípulos. A se acomodarem. A se acomodarem. Ele não permitiria. Que essa alegria. Que essa paz. Fosse apenas desfrutada. Como benefício próprio. Mesquinho. Jesus. Jesus não quis. Que ninguém montasse. Uma tenda. Ao redor da alegria. Ao redor da paz. Porque no versículo seguinte. Ele logo. Vem e diz. Como o Pai. Me enviou. Eu os envio. Vão. Ide. Recebam a paz. Mas levem a paz. Recebam a alegria. Mas levem a alegria. Para o mundo todo. Como o Pai me enviou. Eu envio vocês. Continuem. Aquilo. Que eu comecei. E recebam também. O Espírito Santo. Recebam. Toda capacitação. Tudo. O que vocês precisam. Para serem enviadas. Como eu fui. Ele é tudo. Que vocês precisam. Se perdoarem os pecados de alguém. Estarão perdoados. Se não os perdoarem. Não estarão perdoados. É muito bom. Nós entendermos. Que existem. Fatores culturais. Dizeres culturais. De época. Que sem. Essa compreensão. Nós acabamos entendendo. Os textos bíblicos. De uma outra maneira. Imaginem. Se daqui dois mil anos. Ali no Oriente Médio. Alguém encontrasse um texto. Em português. E eles fizessem uma tradução. Literalmente. Que dissesse. E João. Então. Disse a Maria. O seguinte. Ah. Vai ver. Se eu estou lá na esquina. Sem. Sem entender. O ambiente. Cultural. E a pessoa ali. Tentar analisar aquilo. Palavra por palavra. Ele. 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 Ele não entenderia. Que João. Na verdade. Disse. Não me amola. Né? E. É a mesma coisa. Também. Ou seja. O que o Senhor. Então. Estava querendo dizer. Algo mais ou menos assim. Toda. Autoridade. Me foi dada. No céu. Na terra. Toda. E vocês. Ao serem enviados. Como eu fui. Andarão. Na mesma autoridade. Que eu andei. Na autoridade. Do. Pai. Perdoar pecados. É uma ação. Que pertence. Somente a. Deus. Mas em submissão. A Jesus. Em nome de Jesus. É possível. Caminhar. Na mesma autoridade. Que Jesus. Caminhe. As portas do inferno. Não prevalecem. Contra a igreja. As obras do inferno. São desfeitas. Mediante a autoridade. De Deus. Através. Da igreja. De Cristo. Toda. Autoridade. Foi dada. A este nome. Toda. Versículo 24. Tomé. Chamado Dídimo. Um dos doze. Não estava com os discípulos. Quando Jesus apareceu. Os outros discípulos. E disseram. Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse. Se eu não ver as marcas. Se eu não colocar. Tocar. Colocar a minha mão. No seu lado. Eu não crerei. Uma semana mais tarde. Os seus discípulos. Estavam ali. E Tomé. Com eles. E apesar de estarem. Trancadas as portas. Jesus entrou. Se pôs no meio deles. E disse. Paz. Seja. Com vocês. E a primeira pessoa. A quem. Ele vai dirigir. Uma palavra. É Tomé. E a ele. O Senhor diz. Coloque o seu dedo aqui. Veja. As minhas mãos. Estenda a mão. E coloque-a. No meu lado. Toque. É isso que você precisa. Para acreditar em mim. Então toma. Receba. Porque eu quero que você creia. Eu não quero que você duvide. Eu quero que você creia. Deixa eu te ajudar. E então Tomé diz. Senhor meu. Deus meu. Deus meu. E para finalizarmos. Eu vou precisar falar. Do aspecto. Que talvez seja o mais esquecido. Quando a gente fala. Do envio de Jesus pelo Pai. A característica. Talvez menos falada. Acerca do envio. Porque nós falamos muito. Acerca da proclamação. Falamos bastante. Sobre pregação. Falamos muito. Da capacitação. Pelo Espírito Santo. Falamos bastante. Falamos bastante. Da autoridade. De todo crente. Em Cristo Jesus. Mas eu creio. Que poderíamos falar. Um pouquinho mais. Sobre a encarnação. Encarnação. Falamos pouco. Da encarnação. Como fator crucial. Como fator crucial. Na missão. Na missão. Da igreja. E como fator crucial. Em missões. Porquê? Porque o fato é. Que Jesus encarnou. Jesus se fez. Carne. Carne. Deus. A segunda pessoa da trindade. Se fez. Carne. E como é preciso. Que a realidade. Da encarnação. Esteja em nós. Como igreja. Esteja em nós. Como enviados. De Deus. A este mundo. Incrédulo. Essa realidade. Ela precisa. Ser vista em nós. Precisa. Porquê? Porquê? Porque o mundo. Está cheio. De Tomés. O mundo. Está cheio. De gente. Que precisa. Tocar. Tocar. Na manifestação. Encarnada. De Cristo. Jesus. Se essa gente. Incrédula. Não ver as marcas. Se essa gente. Cheia de dúvidas. E medos. Não conseguir. Tocar. Na realidade. Encarnada. De Cristo. Como é que elas. Vão ser ajudadas. A crerem. Naquilo que nós. Pregamos. A nossa mensagem. Não é verdadeira. Jesus. Não se fez carne. Morreu. E ressuscitou. O Senhor. Não fez tudo isso. Por amor. O amor. O amor. O amor. Então. Não é algo. Palpável. Algo em que se pode. Tocar. Ou será que o amor. É apenas algo. Abstrato. Filosófico. Algo que fica bonito. Apenas num discurso. Não. O amor. É algo em que. É possível. Sim. Ele. É possível. Tocar. É algo em que. Se pode. Tocar. Deus. É amor. Deus. É amor. E o amor. Se fez. Palpável. O amor. Materializou. O amor. Se fez. Carne. E se a nossa. Mensagem. É verdadeira. A nossa. Vida. Então. Precisa. Ser uma. Manifestação. Dessa. Mensagem. Ou o mundo. Vai nos chamar. De mentirosos. E com. Toda razão. Mas o Senhor. Deseja. É Ele. Quem deseja. Jesus. É aquele. Que deseja. Que o mundo. O toque. Ele. Deseja. Tocar. E ser. Tocado. Por esse mundo. Que perdeu. O chão. Mas tem gente. Que não quer ser enviada. Como o Pai enviou a Jesus. Tem gente. Que não quer enviar. Não quer ir junto. Querem a alegria. Querem a paz. Mas não querem ser enviados. Não querem relação com a missão. Querem fazer tendas ao redor da alegria. Da paz. Mas não querem relação com o Messias sofredor. Mas querido. Se a ressurreição aconteceu. É porque houve morte. E se houve morte. É porque houve sofrimento. E se houve sofrimento. Tudo é...